Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Continuando essas reflexões sobre a nossa vida de santidade, o amor de Deus, por meio dessa espiritualidade no Sagrado Coração de Jesus que nós celebramos no último dia 12 de junho. Esse dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, vivido na liturgia da Igreja como solenidade e que a Igreja também nos convida nesse dia a rezar pela santificação dos sacerdotes. Falar então de espiritualidade é falar de um percurso espiritual. Nós falávamos o que significa espiritualidade voltada para o Sagrado Coração de Jesus e agora nós iremos falar um pouco sobre esse percurso espiritual, como nós chegamos à santidade fazendo um caminho espiritual na nossa vida, percorrido por algumas etapas, as quais então nossos místicos, ou seja, os santos e santas na Igreja foram de fato nos ajudando a compreender como se dá esse processo então na vida de cada um de nós, como nós podemos fazer uma espiritualidade, viver uma espiritualidade, fazendo realmente um percurso, um itinerário chamado itinerário espiritual. Nós, meus irmãos e irmãs, então percorremos esse itinerário espiritual onde o caminho é um dos grandes símbolos da vida humana, considerado uma viagem, um percurso com o antes e um depois. Um passado e um futuro que o presente representa nesse momento em que se vive também, momento presente, tornando muitas vezes uma realidade que é sempre vivida entre dois lados, passado, futuro, ponto de partida, um ponto de chegada. Isso significa que todos nós vivemos então numa história, uma história. Nós vivemos no mundo, nós temos uma cultura, nós temos uma história, e isso significa na linguagem espiritual a nossa temporalidade, ou seja, tudo aquilo que faz parte da nossa vida humana, no dia a dia, todos os nossos pensamentos, nossos comportamentos e tudo aquilo que nós fazemos. É aqui que acontece, portanto, aquilo que nós chamamos essa temporalidade, essa história e o caminho, o itinerário espiritual. Nas tradições religiosas, então, o itinerário, o caminho espiritual, ele é percorrido em sete etapas. O que nós iremos viver agora, o que nós iremos refletir, é justamente aquilo que na espiritualidade, meus irmãos e irmãs, nós vivemos. Se você for pensar bem, quando se vive uma espiritualidade, nós percorremos um caminho, onde esse caminho, de uma forma bem notória, ele compreende sete etapas. Por isso é que ele há um ponto de chegar, um ponto de partida e um ponto de chegada. Esse ponto de chegada da caminhada espiritual da nossa vida sempre é a santidade. É sempre a santidade. Santidade significa participar daquilo que é a santidade de Deus em tudo que nós vivemos aqui nesta terra e na vida eterna receber a recompensa, realmente, daquilo que nós vivemos. Por isso, nós percorremos esse caminho. A etapa de chegada é justamente aquela da santidade e o ponto de partida é aquilo que nós poderíamos dizer sobre a experiência da graça de Deus. Se vamos, então, meus irmãos e irmãs, vamos vendo que a graça de Deus vai acontecendo na vida de cada um de nós. Essa graça de Deus nos permite, portanto, de conhecê-lo. Como nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra, nós conhecemos a Deus por meio da fé. Quando nós respondemos a Ele aquilo que nós conhecemos dEle, a fé é a resposta, como nos fala o Catecismo da Igreja Católica. Por isso, então, quando nós o conhecemos, já começa para nós aquilo que nós chamamos a primeira etapa do itinerário espiritual, que é justamente o caminho à experiência da graça. A primeira etapa de todo o itinerário espiritual consiste na experiência da graça do transcendente, seja uma experiência de transparência, seja uma experiência de delassaramento. O transcendente fascina-nos porque revela a nossa realidade verdadeira e, ao mesmo tempo, nos dá medo, porque questiona o nosso modo habitual de vida e consciência. Então, na primeira etapa da nossa caminhada espiritual, nós vamos perceber, meus irmãos e irmãs, aquilo que nós chamamos da experiência da graça, ou seja, do transcendente. Nós sabemos que existe algo muito mais além daquilo que nós podemos ver e sentir justamente com os nossos sentidos, daquilo que justamente nós chamamos de transcendente. Existem várias formas de nós entendermos o transcendente na nossa vida. Por exemplo, esse transcendente, ou seja, esse algo a mais que nós podemos entender na nossa vida pode ser dado por meio de um encontro, por meio de uma crise, por meio de um conflito, pode ser encontrado num local sagrado, ou então, na leitura de um texto sagrado, no decorrer de um acidente, de um sofrimento físico, numa experiência do absurdo, ou numa experiência de solidão, ou de morte pessoal, ou de entes queridos. Ou seja, são várias as formas as quais nós podemos, de fato, fazer essa experiência do transcendente, encontrar-se com algo muito mais além daquilo que nós podemos, então, tocar e ver e sentir justamente com os nossos sentidos. Dessa forma, então, nós vamos vendo que na caminhada espiritual, a nossa pluralidade de formas manifesta a determinação de Deus em poder falar conosco. Se você observa a sua vida, você vai perceber que existem várias formas em que Deus pode falar conosco. Aí nós fazemos a experiência do transcendente. Ou seja, nessa etapa da nossa vida, desse nosso itinerário, desse nosso caminho, nós vamos entender, então, que Deus nos fala, nós entendemos, e daí, quando fazemos a experiência da graça, a experiência do transcendente, acontece a segunda etapa do nosso itinerário espiritual, que é justamente a conversão. Nós, quando encontramos com o Senhor, Ele provoca em nós uma mudança. É impossível que ao encontrarmos com o Senhor, é impossível que ao fazermos uma experiência com o transcendente, nós não nos sintamos diferentes daquilo que foi, de fato, a primeira experiência que nós fizemos com o Senhor. Por exemplo, quando você faz uma experiência de oração, ou então, quando você lê um trecho da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, você percebe que, quem sabe, dependendo do sentimento que você tem naquele momento, ao fazer a experiência de oração e ao entrar em contato com a Palavra de Deus, ou você se acalma, você entende e tem determinadas intuições que vão lhe ajudar muito a poder rever alguma situação que você está vivendo, e, quem sabe, até aquele trecho da Palavra de Deus, aquela experiência de oração que você fez conversando com Deus, vai lhe provocar, portanto, uma mudança. Essa mudança que, justamente, significa, então, a capacidade de você poder transformar-se sempre para amadurecer. Sempre para amadurecer. Aqui, então, os místicos consideram como a segunda etapa desse caminho espiritual. Primeira etapa, experiência da graça, experiência do transcendente, é você se deparar, de fato, com uma realidade absoluta, que nós chamamos Deus, ou seja, uma realidade na qual você sabe que ultrapassa, desculpem, que ultrapassa a sua experiência sensível, ultrapassa os seus sentidos, e, a partir daí, quando você conhece a Deus, você entra em contato com Ele por meio da experiência de oração e, a partir daí, começa, então, a conversão, transformação, mudança de vida, mudança do coração, o Senhor nos transforma. E nos transforma e nos faz mudar para que possamos viver de uma forma plena aquilo que Ele propõe na vida de cada um de nós. da conversão, nós passamos para a terceira etapa da nossa vida espiritual, que são justamente as consolações. O que significa as consolações? Quando você conhece a Deus, você muda, você se converte, você passa por essa experiência de transformação na sua vida e essa terceira etapa consiste agora justamente no fato de que você se sente agraciado pelo Senhor. É quando Ele permite que você possa viver um sentimento realmente de entendimento, de profundidade, daquilo que você experimenta, tanto na transcendência, ou seja, na experiência do encontro com Ele, como também na conversão. E, a partir daí, a gente vai ver, então, aquilo que, de fato, é realmente essa experiência da consolação. Momentos em que, efetivamente, a paz dura um pouco mais e nas quais, no interior de nossa mente, o silêncio torna-se algo real. Poderíamos traduzir, mais ou menos, a experiência da consolação na vida espiritual quando você, por exemplo, tem a capacidade de fazer silêncio, a capacidade de você poder parar para fazer uma experiência de oração e se concentrar. E, ao se concentrar, você realmente consegue encontrar a Deus. Muitas vezes, quando nós paramos para fazer oração, no primeiro momento, nós nos encontramos muito agitados. Por quê? Porque a nossa vida, ela é tão agitada, ela é tão frenética, que, quando você tem uma oportunidade de poder parar, o que vai acontecer? Toda essa carga de experiências, pensamentos, pessoas e situações que você viveu e conviveu vão vir nesse momento no seu pensamento e na sua mente. Quem sabe, em meio a tudo isso, virão também as preocupações. Só que, quando, de uma forma espiritual, você está profundamente em comunhão com Deus, fazendo uma experiência profunda de oração e entendendo que a sua vida se transforma cada vez que você se encontra com Deus, então, vem justamente esse sentimento da consolação, da capacidade que você tem de poder pensar em Deus, de estar tranquilo, de estar em paz, mesmo diante de tantos pensamentos que você pode ter ao longo da sua experiência de oração, ao longo do seu silêncio, ao longo da sua parada. E, por isso, então, na caminhada espiritual é justamente a terceira etapa que nós vivemos. A primeira é aquela do encontro com o Senhor na experiência da graça. Essa experiência da graça de Deus, do transcendente, assim chamado, ou seja, de podermos entender que Ele existe na nossa vida e, de diversas formas, Ele demonstra isso por meio de experiências, tanto de encontros, desencontros, crises, situações difíceis, feridas, sentimentos, Ele pode realmente poder falar para nós. A partir daí, quando nós entendemos a sua presença, nós entendemos que Ele está na nossa vida, então, nós nos transformamos. Nós mudamos e, a partir daí, essa mudança da vida nossa nós chamamos de conversão. A partir do momento que nós nos convertemos, ou seja, de que o encontro com o Senhor nos provoca algo de bom, nós vem aquilo que chamamos, então, de consolação. A consolação é o sentimento de paz interior que você sente tanto no silêncio como na sua mente e que lhe faz, de fato, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às preocupações e tantas coisas que você vai vivendo ao longo de sua vida, você é capaz de poder parar, pensar em Deus e deixar que Ele possa, de fato, falar a você. Daremos continuidade a essa reflexão sobre esse itinerário espiritual para podermos chegar à santidade e, assim, meus irmãos e irmãs, podemos entender a dinâmica da espiritualidade na vida de cada um de nós. Nós voltamos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Conversa com o Meu Povo. Conversa com o Meu Povo.